Nossa primeira página de hoje, a gente comenta sobre a Luciane Borges, aquela blogueira, não é? Que tinha dito aí, subiu ao palco, beijou o cantor Túlio Milionário, depois, como era casada, pediu pra retirar, que ele retirasse o vídeo, porque ele posta os vídeos dos beijos que ele dá durante os shows. Ele disse não, porque fazia parte, ela não foi pra lá obrigada, não beijou obrigada, ele ia manter no material que ele sempre exibe, e todo mundo, todas as meninas que vão ao show dele sabem desse tipo de coisa. Resultado, ela inverteu a história, não é? De repente deu uma entrevista dizendo que ia processar o Túlio Milionário, que ela tinha sido forçada a beijá-lo, que ele pegou na marra, que ela tentou escapar, e que a vida dela tinha virado inferno, a dela, do marido, do filho, botou a família toda no rolo, e disse que ia processar. E a gente, ontem, ainda aqui, na nossa roda da fofoca, o Tiago, eu, o Vlad, o Felipe, a gente falou, gente, sabe, basta olhar pro vídeo e vocês veem que isso não existe. Uma imagem fala mais que mil palavras, esse vídeo falava mais que um milhão de palavras. Não tem nada forçado nesse vídeo. Ela agarrou, ela beijou, ela dançou, ela subiu ao palco porque ela quis. Você não vê absolutamente nada forçado ali. E foi o que o próprio Túlio disse. Ele falou, olha, eu beijo quem eu quero e quem também quer ser beijada, não é? E outra, eu sou solteiro. No caso, a casada, ela é, era ela, devia saber se poderia ou não subir ao palco sem dar nenhuma encrenca no casamento, se poderia beijar o cantor sem dar nenhum problema com o marido. Mas, enfim, esse era um problema dela, não dele. Dele é beijar as meninas que querem ser beijadas, que ele também tiver afim de beijar, em cima do palco pra ele postar depois nas redes sociais. E nunca teve nenhum problema. Dessa vez teve, só que não correspondia à verdade. Essas imagens não estavam enganando ninguém, como a gente deixou bem claro aqui. Na verdade, ela estava mentindo. Na verdade, a Luciane Borges estava forçando uma situação. Uma situação que poderia realmente vir a ser um processo e que o objetivo, como a gente diz aqui, seriam dois. Primeiro, faturar, porque é cantor, ganha alguma coisa nos shows. E segundo, pra aparecer, porque tem blog, essa coisa toda, não é? E o que acontece? Poucas horas depois, e hoje está aí em todos os blogs também, A Luciana Borges volta atrás e aí ela pede desculpas ao Túlio Milionário e ela diz que realmente ela subiu ao palco porque quis, ela beijou porque quis, ela dançou porque quis, ela não foi forçada a absolutamente nada. Pelo menos uma atitude, não é? De voltar atrás e restabelecer a verdade. Pelo menos nesse ponto houve dignidade. Porque poderia ter continuado com essa mentira, poderia ter entrado com uma ação. De repente, sabe, Deus, eu achava que não. E também, todo mundo comentou aqui, vai entrar na justiça e vai perder. Porque o vídeo, ele é claro, límpido, transparente, de que nada de errado aconteceu aí. Se deu problema no casamento, não é problema do Túlio. É problema de quem subiu ao palco e participou da brincadeira, né? E aí, não sei se foi isso, essa possibilidade que deixaram bem clara pra ela, que ela poderia processar, mas não iria ganhar. Ou se realmente, né, botou a mão na consciência e falou, não, não é por aí. E é o que a Luciana está alegando. Que ela estava fragilizada, porque a vida dela virou um inferno, porque a exposição foi demais, porque trouxe muitos problemas, porque ela pediu pra tirar, não tiraram o vídeo. E aí, ela, sob pressão, acabou dando a entrevista que deu e que não correspondia à verdade. Então, pro Túlio, apesar dele ter vindo, explicado pro público o lado dele da história, e as pessoas terem acreditado nele por conta do vídeo, né? Ele deve ter respirado aliviado, porque é muito ruim enfrentar uma situação como essa. Ele já beijou milhares de meninas nos seus shows. Pelo menos, né, um milhão por aí, um milhar por aí, ele já deve ter beijado. Mas, nunca tinha dado um problema de alguém pegar e forçar uma situação, dizer que ele tinha forçado isso, que pegou na marra, mesmo porque ele está diante de uma plateia lotada, né? Diante de câmeras. Como é que você vai pegar alguém na marra, assim, com milhares e centenas de testemunhas, né? E câmeras gravando? De jeito nenhum, não fazia o menor sentido. Ou seja, mais uma Nájila aí na parada, né? Mais uma tentando faturar em cima de um fato que não aconteceu. Pelo menos, no caso da Nájila e do Neymar, até a polícia dizendo isso. Enfim, vocês vão ver agora o que ela diz, né? Como é que ela pede desculpas ao cantor. E eu acho que fica como exemplo pra que esse tipo de coisa não se repita, né? É mau caratismo, é má fé, é exploração da figura de uma pessoa pública, é querer faturar alguma coisa, lucrar com alguma coisa em cima de uma mentira. E tudo isso, gente, não faz o menor sentido. É muito feio, é uma coisa realmente que a gente só pode repudiar. Não aceitar, não passar pano, mas falar, estava errado de verdade. Então, que bom que ela tenha reconhecido e que bom que ela tenha voltado atrás tão rapidamente. E aí, é vida que segue. Vamos ver agora. Estou aqui pra esclarecer um pouco sobre a entrevista que eu dei, né? Do qual repercutiu muito. Eu fui muito julgada por causa disso. E estou aqui pra falar a verdade, como tudo aconteceu. Eu já estava em um momento frágil, triste, por ter errado em subir no palco, ter beijado o cantor Túlio Milionário. Do qual eu quero esclarecer aqui. Eu subi de livre e espontânea vontade. Beijei também, de livre e espontânea vontade. Jamais ele me pegou a força em momento nenhum. E então, estou aqui pra esclarecer a entrevista. Eu já estava sofrendo porque eu estava a ponto de perder meu marido e meu filho. que meu coração estava... Eu não sei nem explicar. Os dias piores da minha vida foram esses dias que eu tenho passado. E uma certa pessoa se aproveitou do meu estado, se aproveitou da minha fragilidade e me fez fazer essa gravação e falar tudo aquilo. Então, estou aqui pra pedir desculpa para o Túlio por tê-lo envolvido nessa situação e pedir perdão pra meu marido e meu filho. Porque ele é uma criança inocente, não merece passar por isso. E as pessoas julgam demais. Julgam sem conhecer. Sem conhecer quem é a gente. Sem conhecer o dia a dia, o que a gente passa. As pessoas não têm amor ao próximo. Só sabem criticar e julgar. Então, minha gente, é isso. Eu não quero processar ninguém. Eu estou tranquila. Meu coração estava muito angustiado. E agora eu estou me sentindo bem. Aí, né, gente? Vocês viram o que ela tem a dizer. Já disse ponto final nessa história.